Oi, gente! Nesse vídeo vou responder uma pergunta feita no YouTube pela Vitória Carolina. Ela quer saber se o celular carrega mesmo mais rápido quando está no modo avião. Olha Vitória, carrega sim, viu? Isso acontece porque alguns recursos do smartphone, como a internet e o sinal da operadora, ficam desativados. Ou seja, o aparelho acaba gastando menos energia pra funcionar enquanto carrega. Mas a porcentagem da carga vai depender de quanto tempo você deixar ele na tomada, viu? Aliás, ativar o modo avião também é uma ótima dica pra poder economizar a bateria quando não tiver nenhuma tomada por perto. Ótimo, né? E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo.